Ô Rita, volta a desgrauada, volta a Rita que eu perdoa pra cá Ô Rita, só na Glocana, só na Rita na minha dogia já Ô Rita, só na Glocana, só na minha dogia já Ô Rita, só na Glocana, só na minha dogia já Esse é o DJ Ferro e Fecha-Presa, o áudio do momento Eu vou passar sarrando a glock com o pé Eu vou passar sarrando a glock com o pé